Como utilizar o Power Surfacing para modelar superfícies orgânicas no Solidworks? É isso que você aprenderá assistindo a essa aula. Caso você queira saber como instalar o Power Surfacing, clique no card que está aparecendo aqui em cima ou no link da descrição do vídeo, pois o Power Surfacing não é uma ferramenta padrão do Solidworks. A opção da aba Power Surfacing. Caso no seu não esteja habilitado, clique em suplementos, depois habilite o Power Surfacing e clique em OK. Agora vou dar uma breve demonstração das ferramentas básicas do Power Surfacing, clicando na seta de Create Box e depois Create Box novamente. Essa ferramenta Power Surfacing tem como princípio um método de modelar geometrias complexas. Muito útil no setor de designer. O princípio é o mesmo de quando éramos crianças e brincávamos de massinha de modelar. É possível segmentar, mudar o tamanho em X, Y e Z, esticar e puxar, é bem prático mas nada preciso. Vamos agora abrir a parte superior da pessoa e fazer os olhos, para isso clique em Create Box e diminua o tamanho das esferas nos três eixos. E depois movimentamos a esfera para cima, selecionando ela totalmente e arrastando através das setas. Prolongamentos, adequando os olhos proporcionalmente. Clique com o direito do mouse nesta face e depois clique com o esquema. e insert edges in current object para criarmos mais faces. Essa foi uma explicação de algumas ferramentas do Power Surfacing, o vídeo foi útil para você, deixe o like e não se esquece de se inscrever para assistir todas as novas redes sociais. E aí